Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! No Brasil desde 1813, o barão, médico e etnógrafo Georg Heinrich von Langsdorf, era o consul-geral da Rússia no Rio de Janeiro, além de membro correspondente da Academia Imperial de Ciências de São Petersburgo. Em sua fazenda mandioca, localizada no fundo da Baía de Guanabara, atual município da Magé, no Rio, ele criou um polo de encontro entre cientistas, artistas europeus e viajantes. O local possuía uma imensa biblioteca científica para pesquisas de seus hóspedes, um herbário, um jardim botânico e coleções zoológicas e minerais. Georg Heinrich von Langsdorf. Fonte. Freijo Ornal Reprodução, em 1824, em reunião com o governo do Czar Alexandre I, Langsdorf decidiu que gostaria de fazer uma viagem científica e exploratória ao interior do Brasil, visando fazer descobertas científicas, investigações geográficas, estatísticas e o estudo de produtos desconhecidos no comércio. O homem, que havia integrado uma viagem de circunnavegação, que aportou no litoral de Santa Catarina, conseguiu o financiamento que queria do governo russo. O Czar entendeu que a viagem reavivaria as relações comerciais entre o Brasil e a Rússia, prejudicadas pelo embargo imposto por Dom João VI. A primeira jornada. Fonte. Terra Reprodução. Apesar de a ideia da expedição Langsdorf, como o governo russo chamou, parecer genuína, o motivo que levava o rico barão europeu a se embrenhar na floresta amazônica era ganancioso. Ninguém veio apenas por valores humanísticos e científicos. Era claro que eles estavam atrás de valores materiais, disse a socióloga Barbara Freitag-Rouanetti, pesquisadora das viagens do médico, em uma palestra na casa de Oswaldo Cruz. No caso de Langsdorf, ele estava atrás de diamantes. Fonte. Wikiwan de Reprodução. O homem contratou o alemão Joan Moritz Rugendas, o botânico Ludwig Riedel, o astrônomo Nester Hubit Sov, e o zoologo e linguista Edward Menetris. O grupo começou sua viagem terrestre por Minas Gerais ainda no mesmo ano, chegando em setembro de 1825 ao interior de São Paulo. No final da primeira viagem, desentendimentos com Langsdorf levaram rugendas a se desligar da expedição, voltando para a Europa com 500 de suas litografias. A segunda viagem da expedição, feita de maneira fluvial, saiu em 22 de junho de 1826 do porto do rio Tietê e cobriu mais de 17 mil quilômetros. Encerrada em 10 de março de 1829, de volta dos confins do Amazonas, apenas 12 dos 39 integrantes sobreviveram. A Odisseia. Fonte. Brasil-Alemanha Caneus Reprodução. Além dos conflitos internos, a expedição também teve que enfrentar a natureza selvagem. Apesar do orçamento poupudo, os expedicionários tiveram que atravessar os rios a bordo de canoas, sendo a travessia do rio Juruena, no Mato Grosso, a que causou mais mortes. Em 1828, entre um remador engolido por uma onça e o geógrafo Nester Hubit Sov ser engolido por um formigueiro, Langsdorf foi infectado pela malária e apresentou episódios de insanidade. Em seu diário de bordo descoberto em 1930 e publicado em 1996, escrito até 20 de maio de 1828, o barão disse que eles precisavam apressar a marcha, porque tinham que atravessar lugares ainda mais perigosos. Langsdorf também documentou que as provisões se tornaram escassas ao longo da viagem. Fonte. Folha do meio ambiente e reprodução, foi devido a uma série de percalços, ataques, mortes e exaustão que a jornada encerrou antes do esperado. A expedição Langsdorf levou para o Império Russo animais empalhados, a mostra de plantas nativas e mais de 800 documentos e ilustrações, atualmente esquecidas na Academia de Ciências de Leningrado. Apesar de ter sobrevivido à própria odisseia, Langsdorf acabou perdendo a memória do que viveu durante 20 anos no Brasil, morrendo doente ao lado de sua mulher na Alemanha, em 1852. A maioria do material extraído do próprio Brasil, não ficou nele nem para contar história, distribuído em centenas de museus pela Europa. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí